Agora a gente recebe aqui no Núcleo Experimental de Jornalismo o Vice-Reitor Administrativo da UPF, Cristiano Servi. Ele vai falar um pouquinho para a gente das facilidades de acesso à universidade, as possibilidades de bolsa, de financiamento. Então, boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde a todos vocês que nos assistem. Nós temos várias modalidades de bolsas, de financiamento, de oportunidades aos nossos vestibulandos. Em especial, a gente pode destacar o curso de Ciência da Computação e o curso de Enfermagem, que possui uma bolsa de desconto de 25%, onde o aluno não precisa pagar depois. Então, é um desconto mesmo que ele tem ao longo de todo o curso dele. Nós temos também o Programa Emergencial de Crédito, que é o PEC, o PF, e o Programa de Apoio Estudantil, que é o PAI, o PF. São duas modalidades de financiamento, onde o estudante paga 50% da sua mensalidade durante o curso de graduação. E após a sua formatura, após a conclusão do curso, ele paga os outros 50% restantes. Nós estamos buscando parcerias com instituições que têm um know-how, que têm possibilidades de ofertar outras modalidades de financiamento para os nossos estudantes. E estamos fechando uma negociação com uma instituição financeira, que é regional, que é forte aqui na nossa região, que é parceira nossa em várias ações que nós temos. E, nesta semana, nós devemos fechar a parte contratual e ofertar, então, uma nova modalidade de financiamento, também com as mesmas características, onde o aluno paga parte da sua mensalidade durante a graduação e a outra parte depois de formado. A nossa equipe já está preparada para passar essas informações desse novo financiamento aqui na central de atendimento, no nosso setor de bolsas, onde nós vamos ter todas as orientações. Só não podemos divulgar ainda de forma oficial, porque nós não concluímos ainda os detalhes finais do contrato. Mas vai ser uma oportunidade muito boa para os nossos estudantes. Então, como o professor disse, quem tiver alguma dúvida, é só procurar o setor de bolsas, a central de atendimento ao aluno ou a secretaria de algum campo. Muito obrigado, professor. Felipe Ozi, para o vestibular de inverno da UPF. Música 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 Música